Olá pessoal do Faturano na NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente nesta segunda-feira 2 de março 21 horas e 21 minutos para estar retornando ao canal com o Cloudminer Center mineradora de Bitcoin, simuladora de mineração para BTC que trouxemos aí no canal em alguns vídeos e esse projeto já se encontra com vários meses de existência possui o plano inicial cujo investimento é de 100 mil satoshis os planos tem duração de 180 dias a proposta aqui para o plano Vênus é a produção notal de 300 mil satoshis então tem aí 200 mil satoshis de lucro nesse plano básico, o plano Vênus o mínimo de retirada é de 50 mil satoshis para aqueles que não desejam fazer investimento tem aí o free mining existente dentro da dashboard você vem aqui e clama a cada hora tem aqui agora à sua disposição 115 satoshis vamos clicar em coletar temos aqui um recapit para resolver está resolvido status de sucesso já temos aí mais 115 satoshis na nossa balança que foi atualizada aqui temos agora 208.108 satoshis, tá? para fazermos uma retirada em MyMachines, dá para observar aqui que nós temos zero máquinas ou seja, nós não compramos qualquer tipo de capacidade e estamos aqui na mineração gratuita da plataforma e vamos aí fazer a solicitação de saque em Withdrawal, né? temos aqui já agora 208.125 satoshis eu vou copiar este montante existente aqui e vou colar na área designada aqui ao preenchimento do valor de retirada, tá certo? vamos então colar aqui 208.125 satoshis nós já fizemos várias retiradas dentro deste projeto todas sem fazer qualquer tipo de depósito, tá certo? vou clicar aqui em send request aqui está dizendo que os fundos são insuficientes, né? eu vou subtrair aqui apenas um satosh para evitar este erro, né? vou clicar aqui novamente em send request status de sucesso a solicitação foi criada, né? o projeto não paga de maneira instantânea o pagamento é feito no modo manual está aqui com status de aguardando, né? waiting nós iremos fazer uma breve pausa, né? e estaremos retornando ao vídeo com o comprovativo do pagamento de CloudMiner Center ok, pessoal retornamos aqui ao vídeo, né? já neste dia 3 de março 15 horas e 4 minutos o projeto levou cerca de 6 horas, né? CloudMiner Center para fazer o nosso pagamento leva até 24 horas após a nossa solicitação de saque temos aqui a confirmação status de sucesso vamos então abrir aqui o link da blockchain, né? para mostrar para vocês 208.124 satoshis foram recebidos aí com sucesso cerca de 18 dólares em bitcoin beleza? no mas vamos deixar aí o link mais abaixo de CloudMiner Center por enquanto o projeto está pagando sem a necessidade de investimento caso você venha fazer qualquer tipo de depósito lembre-se dos riscos inerentes a esse tipo de plataforma beleza? portanto pessoal nunca jamais invista aquele montante que for de fazer falta eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo no próximo no próximo no próximo no próximo